Nesse vídeo a gente vai comparar a GoPro Hero 13 Black, Action 5 da DJI e a Insta360 Ace Pro. Bora começar com um teste cego, você vai olhar para as três imagens aqui e vai me dizer qual que você gostou mais. E aí, deu tempo para tirar alguma conclusão? Se não, bora para os testes. As três estão configuradas para reduzir ali o barulho do vento. É legal que a Insta360 tem ali um microfone direcional também que você pode ativar, mas eu deixei mais ou menos na mesma função. A GoPro é legal também que ela tem um automático, então ela identifica quando tem muito vento para conseguir colocar esse efeito de redução. E vamos ver, estou falando mais ou menos aqui a uns 30 centímetros de distância. Vou chegar um pouco mais perto aqui também para falar, para ver se muda alguma coisa. E agora um pouco mais longe, não sei se uma câmera de ação conseguirei pegar, então mais ou menos a um metro e meio de distância. Esse era o teste que eu estava mais curioso para ver, que é o teste embaixo d'água. Eu fui numa piscina que tem a profundidade ali por volta de um metro e aqui a gente já consegue ver que as três câmeras entregam três resultados completamente diferentes. Uma coisa que vale a pena ser observada é como o White Balance vai se comportar logo após quando eu saio d'água. Nos próximos itens eu vou colocar um ícone de microfone para indicar qual câmera que eu utilizei o áudio. Tem alguns momentos a DJI saiu melhor, alguns momentos a GoPro saiu melhor. Aqui já vai um primeiro teste com baixa luz para vocês verem uma transição assim quando a gente anda para um lugar mais escuro, com uma luz mais indireta, não utilizando, estou gravando tudo em 30 frames e estou utilizando o modo normal. Então tem a vantagem aqui da ISO 300 que ela está vendo a minha cara, então ela meio que ilumina mais a minha cara. Mas vamos fazer aqui um teste com um ambiente mais escuro ainda para a gente ver a qualidade das câmeras, que é uma das perguntas que eu mais recebi quanto a qualidade em baixa luz. Estou gravando agora com uma luz ligada para testar também, uma luz de LED. Depois a gente vai testar ali no quarto para ver um pouco como é que está. Agora um pouco também contra a luz aqui. Lembrando que está ligada a Face Detector, ele reconhece a minha cara na ISO 360, então ele meio que ilumina para deixar o meu rosto mais claro e no quarto eu vou deixar essa função desligada. Mas o restante está tudo meio que no automático, o ISO máximo, o máximo da câmera. Estou gravando em 4K em 30 frames por segundo. E aqui é um caso interessante, eu tirei o Face, o detector de face da ISO 360 para a gente ver também nessa situação dentro do meu quarto, se eu fosse gravar aqui dentro. E acontece isso muitas vezes quando a gente vai fazer um vlog, a gente entra em um lugar que tem LED, tem cores de luz diferentes. Aqui a gente tem uma 3.000, que é uma luz mais amarela, e aqui atrás é uma luz de 4.000. Então vamos ver como eles conseguem fazer a questão do balanço de branco, justamente porque eles têm que corrigir rápido. Você vira para cá, vê se eles conseguem corrigir, e está tudo no automático. Só que agora eu botei 60 frames, porque a ISO 360, quando ela bota em 30 frames, ela já está com o HDR ligado. Então, não gostei, então é para ser mais justo, está tudo em 60 frames por segundo. Só que o projeto final está em 30 frames por segundo. Tem gente que fala que 60 frames é muito melhor a qualidade. Não, você tem menos blur. Não necessariamente a qualidade é melhor. E aí, o que vocês acharam? Qual que saiu melhor? Agora vamos testar o HDR. Eu liguei o HDR aqui na Osmo 5. Na Insta já vem quando você está gravando com 30 frames automaticamente. E na GoPro também você tem a função que é muito simples de você mudar. A gente tem aqui um ambiente que a gente consegue ver o sol. E também tem essa parte que está escura, que está contra o sol. E a Insta consegue ter esse face detection. Então, provavelmente ela vai estar dando uma clareada no rosto. Aqui a gente tem, vamos ver aqui, um lateral. E o legal é que você consegue ver a parte mais escura aqui de sombra. E também o céu que está bem claro. Vamos fazer mais um teste para cá. Para a cortina. E agora 100% contra o sol. Para ver como é que fica. E uma outra coisa que me pediram para fazer o teste é com o D-Log. Justamente para você que quer colorizar a sua gravação. Para você também ter um alcance dinâmico melhor. E também para fazer a compatibilidade com outras câmeras. E aí, aqui na Insta você tem o perfil flat. Agora na GoPro você também tem ali o perfil que eles chamam de Log. E aqui na Action 5 Pro você tem o D-Log. Então, se você estiver gravando com o drone. Provavelmente da DJI. Acredito que seja mais fácil para você fazer ali a combinação das cores. Deixar tudo homogêneo. E a gente vendo assim, né cara. Eu acho que foi a dúvida que mais me perguntaram sobre as câmeras. Foi justamente essa questão de baixa luminosidade, né. A luz baixa. Porque a galera, eu acho que a galera que quer fazer vlog. Ou quer gravar dentro de casa. E aí não tem uma luz complementar, um LED, etc. E aí ela quer ter uma câmera melhor, né. E aí a última Pocket 3, cara. Com o sensor de 1 polegada ter funcionado muito bem. E aí eu fiquei na dúvida quando lançou a Action 5. Falei, será que eles vão vir com uma de 1 polegada também? Só que não vieram. Então talvez estejam guardando aí para Action 6 Pro. Gravando aqui agora de noite. Vamos ver. Sem estar no modo. Nada, né. Está no modo normal. 4K, 60 frames. E vamos ver como é que fica. Curioso também. Algumas coisas que eu mais gostei aqui na Action 360 Ace Pro é que você tem o maior visor quando você está gravando aqui no modo selfie. Ou se você quiser, por exemplo, gravar em cima de um tripé, você vai ter a maior telinha. Porém, você só vai ter uma tela. Isso é uma parte ruim também. Então quando você está gravando o vlog, você está filmando alguma coisa, do nada, você quer falar com a câmera e quer ter ali a referência visual, você não vai ter. Então vamos ver se na próxima eles trazem para nós uma telinha aqui complementar. Mas eu achei bem interessante esse flip. Foi uma coisa inovadora aí no mundo do Action Cam. Eu gostei também das funções de vídeo, que é justamente esse que eles chamam de Pure Video, o vídeo puro quando você está com baixa luz. Eles já pensaram nisso. E lembrando que isso aqui é uma câmera do ano passado. Para o ano passado, eu acho que essa aqui é uma baita câmera. Até para esse ano está uma baita câmera, tanto que a gente está comparando com as câmeras desse ano. E vamos ver também se a Action 360 vai aprontar alguma coisa. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi essa free frame, que é meio que você consegue gravar na horizontal e na vertical e ele deixa certinho o que ele está gravando aqui. Eu achei muito interessante, ainda mais no mundo de hoje, que a gente quer aproveitar o mesmo vídeo, tanto na horizontal como na vertical. E é legal também as outras funções, que eu já conhecia da Action 360 X3, que é a câmera 360 aqui da marca, que é o Star Labs. Eu acho bem bacana. Tem várias funções aqui também para você utilizar. O aplicativo é muito bom. Então, eu acho que é uma excelente câmera. E também tem o Face Detection, que é justamente o que a gente mostrou ali nos comparativos, que ela ilumina a sua cara, o que eles chamam de Face Priority, prioridade na sua cara. E além disso, no vídeo, você tem uma série de presets de cor, tanto para a parte de baixo d'água, para, sei lá, se você estiver fazendo os posts, se você quiser deixar a cor mais saturada, você já consegue ajustar aqui dentro da câmera. Tem muito mais opções do que as outras duas câmeras que a gente comparou. Então, é uma baita câmera. E interessante. Eu gostei de testar. A primeira vez que eu estou testando, eu já tinha testado outras da marca. Também aqui é uma lente Leica, ou Leica, se você quiser falar. Interessante, interessante. Olha só, cara. A Insta360 acabou de lançar a Ace Pro 2 no momento que eu estou gravando, que é dia 22. E eu vou soltar esse vídeo aqui hoje, né? Dia 22. Então, vai ficar um pouco desatualizado, mas eu acho que valeu a pena a gente ter comparado aí uma câmera do ano passado, o que ela é capaz de fazer, comparado com duas câmeras, que foram lançadas esse ano. O que você achou? O que eu mais gostei da GoPro Hero 13 Black é justamente a possibilidade de você trocar por múltiplas lentes. Isso é uma coisa também inovadora que eles trouxeram nesse ano. Inovadora, entre aspas, né? Porque eles já tinham ali aquela que é uma grande angular, que é muito boa. Eu gosto daquela lente Max Mode. Agora eu não sei como eles estão chamando, mas é uma super ultra angular. E agora eles criaram também os NDs que você pode colocar diretamente na sua câmera e ser reconhecido. Então fica muito fácil para você configurar a sua câmera, ainda mais para a galera que está começando e não sabe como configurar quando você vai utilizar um ND. Você também tem a lente macro e isso te dá mais possibilidades. E também a lente anamórfica. Eu não sou muito fã da lente anamórfica, não. Eu acho aquele tracinho da luz nesse meio, sei lá, mais ou menos. E também você vai ter um outro campo de visão para você fazer uns vídeos cinematográficos. Porém, aqui esse ano, eu acho que a GoPro de avanços tecnológicos ela não avançou muito comparado com a 12. Ela avançou mais nessa parte de acessórios. Se você quiser complementar, eu acho que vale a pena. Mas se você não quiser complementar, eu acho que a 12 está de bom tamanho. Eu curto bastante o menu da GoPro. Eu acho que os atalhos que tem aqui na tela facilitam muito, pelo menos o meu fluxo de trabalho. A câmera que eu tenho utilizada desde a Hero 3, Hero 4 Silver. Então, eu já estou bastante acostumado. Para mim, é mais fácil utilizar a GoPro do que as outras. E também pela série de acessórios que a gente tem. O Dome. Todo ano que você venha lançar, você vai ter ali um Dome mais rápido. Eu uso bastante o Dome para ter aquele vídeo meio a meio. Então, vamos ver o que eles vão aprontar para o próximo ano. Mas, continua uma câmera confiável. A bateria agora está durando mais. E eu também curto um pouco a parte das cores da GoPro, o Natural, o GoPro Color também. Para mim, eu acho que é bem característico. E eu acho que eles podem ainda melhorar bastante coisa. É o menor sensor das três que a gente comparou aqui. Então, a gente tem bastante oportunidade para o próximo ano quando lançarem a GoPro A14. E eu quero agradecer imensamente ao meu Dome por ter me emprestado essas duas câmeras. Daqui a pouco, eu estou indo lá no Correio para devolver. Então, foi um período muito rápido para fazer esses testes. A gente não entrou muito a fundo no que cada câmera é capaz de fazer. Mas, eu vou ver se eu compro ali uma GoPro na minha próxima viagem. Não sei se eu vou comprar as lentes porque cada lente é pesadinha o preço. Também não sei se eu vou utilizar todas. Mas, se alguém estiver aí para me emprestar uma GoPro Hero 13 aqui no Rio de Janeiro, me manda uma mensagem lá no Instagram no arroba Vez Aonde que aí eu consigo fazer mais testes para vocês e comparar com a Osmo 5 Pro que foi justamente a única que eu tenho aqui que é minha de verdade. Beleza? Então, bora continuar o vídeo. E a Action 5 Pro me chamou a atenção. Eu acho que, nesse ano, ela está batendo de frente ou até ultrapassou as outras câmeras por vários motivos como a profundidade máxima na hora de você fazer embaixo d'água. Então, ela vai até menos 20. As outras são até menos 10 sem a sua case. Eu acho também que o monitor ele aumentou de tamanho e está mais brilhante. Então, quando a gente vai gravar com o sol está muito melhor de a gente ver. A bateria ela está durando bastante. As outras duas gastaram bem mais do que essa aqui. Ainda tem bastante bateria. A memória interna eu não estou usando aqui o micro SD. As outras duas eu tive que usar o micro SD. E isso também é muito legal porque você pega a sua câmera e já está pronta para gravar. Você não precisa comprar o micro SD. Tem a chance de comprar o falsificado. E o legal também é que você consegue plugar ali um Holly Land. Por exemplo, eu uso ali esse microfone que eu estou gravando aqui. Ele tem uma entrada USB. Então, eu consigo colocar aqui na câmera e ter um microfone. Eu não preciso comprar um da DJI Mic 2 que é a mais cara para conectar direto. Eu posso usar outros outros sem ter que comprar ali um adaptador. Isso é muito bom. A GoPro você não consegue botar esse microfone. Você vai ter que comprar um adaptador ou um Media Mod. E aqui eu também testei o da Holly Land e você não consegue usar o microfone, infelizmente. Mas o da X3 você consegue usar o microfone. Isso que eu achei uma coisa que me chamou a atenção. Não sei por que eles quiseram fazer, mas você consegue também plugar o AirPods da Apple. Uma outra coisa legal também que eu achei muito maneiro é que quando você entra embaixo da água ele começa a mostrar quantos metros de profundidade você está ali embaixo da água, claro. Então é uma parada que eu uso muito embaixo da água essas câmeras e eu achei uma inovação. Eles trouxeram isso. E mesmo mantendo o sensor de 1 barra 1.3 eles conseguiram melhorar de, eu acho, inteligência artificial alguma coisa assim a questão da baixa luz. Então está uma câmera que você tem ali o HDR, tem ali o log que é o log, o mesmo log mais ou menos que a gente vai encontrar nos drones e tem essa função aí também de baixa luminosidade. Geralmente a GoPro era a que era copiada, agora você tem ali o mount, o normal que a GoPro sempre teve, você tem o parafuso ou a fêmea aqui para se você quiser a parafusar diretamente e também você tem o plugzinho de magnético que já tinha na Osmo e também tinha na Insta, tem na Insta 360. Então, só que você não consegue usar um no outro e o outro no outro para ter que comprar exatamente para a sua câmera e eu sei que o da GoPro você consegue usar tanto nas duas posições. O da Osmo tem uma parte ruim que você tem que botar assim, você não consegue por exemplo virar e colocar. O imã não vai permitir você fazer isso. Isso é uma coisa que eles poderiam resolver, não sei como, mas é muito bom porque às vezes o seu plug está montado aqui, só que agora eu quero gravar sim. Então você vai ter que desmontar, vai ter que colocar e aí você perde tempo, você pode perder uma oportunidade também de alguns takes. Mas são coisas que é engraçado a gente ver, as marcas meio que se copiando ali e é interessante ver essa batalha. Agora a gente tem três câmeras, três marcas boas competindo pelo mercado de ação. A Insta 360 ainda está muito fraca aqui no Brasil. A gente quase não vê essa câmera no mercado. Eu conheço poucas pessoas, na verdade eu não conheço nem três pessoas que tem essa câmera ou que já testaram e a gente vê mais GoPro e a gente vê também agora esse aqui entrando mais no mercado brasileiro porque a DJI está com a loja da DJI também que é representante oficial e eles estão fazendo um bom trabalho de promocionar aqui os produtos da DJI no mercado brasileiro. Eu quero saber qual a sua opinião, qual dessas três câmeras você compraria se você for comprar alguma câmera de ação, se você vai esperar o lançamento da Insta 360, o que você achou desse ano para o mercado de câmeras de ações? Beleza? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber. que eu vou adorar saber. eu vou adorar saber.